Olá, bom dia a todos. Eu vim até Brasília, até o Congresso Nacional, para avisar que em breve a Dream Cursos também estará aqui em Brasília. Então, viemos aqui no Centro do Poder e avisar que em breve, logo, logo, estaremos com a unidade aqui na região de Brasília, Goiás. Estaremos com o nosso representante aqui, o Bolinha, o Anderson e sua equipe, aonde ele irá cuidar desse Estado e também desse Distrito Federal também. Então, estamos aqui em Brasília agora, podem notar, o Congresso Nacional Fundo aqui e essa é uma boa notícia que estamos trazendo para os nossos clientes da região, que em breve a Dream Cursos estará em Brasília também para melhor atender os nossos clientes. Muito obrigado, Dream Cursos, para você vencer.